Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma falando sobre o novo vocalista da banda Azar Livres E a outra notícia falando sobre Malu Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês Logo após a vinheta aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos a o vídeo Música Música Pois é minha rapaziada, antes do vídeo eu gostaria de pedir pra vocês Chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você se lembrar toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Antes de eu mostrar a notícia da banda Azar Livres Aqui pra vocês, eu gostaria de mostrar Uns stories de Malu que ela deixou lá No seu Instagram, onde ela estava Imitando Juliana do Bond do Forró E eu gostei muito, além de ela cantar Super bem, ela ainda é uma Boa humorista, cara E assim, eu gostei pra caramba E eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês Vamos ver alguns stories E aí, gente? Boa noite Estou de volta Quem sentiu minha falta? Gente, estou de volta, caramba Quem amou? Então, gente Eu recebi aqui vários directs Perguntando por que eu estava sumida E é porque assim, amor Meu celular Ele quebrou Mas agora eu estou de volta 102 Megão Conhece? Nossa Que tipo de mãe Coloca esse nome no filho E aí, sumida Está mais raro que nota de 200 Ai, amor Obrigada Me senti preciosa Olha, já chegou sim Inclusive, eu queria pedir Para vocês parar de mandar Porque Chega para o meu empresário também E ele também não gosta Ai, amor Essa boca E além de comer Que ela faz Conversa Cara, muito bom Muito bom, velho Muito bom mesmo Malu imita a Juliana Como ninguém É assim Malu é uma menina Que ela canta demais E recentemente Ela já lançou Seu novo CD Caso você não ouviu Seu CD Vale muito a pena Você ir lá Na sua música E baixar Porque o CD dela Está super top Cara Super top mesmo E a outra notícia Que eu resolvi trazer Aqui para vocês É sobre o novo vocalista Da banda Asas Livres A banda Asas Livres Apresentou seu novo vocalista Que é Diogo Dourado Eu vou deixar a foto dele Aparecendo aqui para vocês Vale nos ressaltar Que o último vocalista Que passou pela banda Foi Dan Matos Dan Matos estava na banda Até o início Da pandemia Mas só que Em nenhum momento A banda Anunciou a saída De Dan Matos Da banda E Dan Matos Também anunciou Que ele tinha saído Mas enfim Nessa última semana A banda foi lá E anunciou Que Diogo Dourado Iria ser O novo vocalista E anunciando Que ele ia ser O novo vocalista Não A banda foi lá E deixou lá Em seu perfil oficial No Instagram Mas não falou Que ele ia ser O novo vocalista Mas ele vai ser Mas enfim A banda também deixou Um Diogo Dourado Deixou lá Em suas histórias Ele ensaiando Já na banda Asas Livres E eu resolvi Compartilhar aqui Também com vocês Vamos ver Hoje um casal Hoje um casal Me fez lembrar Nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu vou te procurar Aonde for E acabar de vez Com essa dor Porque o arco-íris Vai estar Toda paz Pois é rapaziada Como vocês viram Diogo Dourado Já ensaiando Pela banda Asas Livres Eu Emerson Isley Desejo a ele Boa sorte Que ele consiga Fazer muito sucesso Pela banda Até porque Ele está diante De uma das maiores Bandas de A Rocha Mas enfim Qual a sua opinião Sobre esse caso O que vocês acham De Diogo Dourado Na banda Asas Livres Comente aqui embaixo Pois o seu comentário Ele é muito importante Se você gostou desse vídeo Gostaria de obter um conteúdo extra É só me seguir lá no meu Instagram E na minha página Lá do Facebook Onde lá Eu estou postando Histórias em primeira mão Mesmo mais Enfim Gente o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado E eu espero vocês no próximo Tamo junto Um abraço